E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e hoje estamos de Final Fight versão Arcade. O Guy, Cody e o Hagar. É lógico que vamos de Hagar, né? Pelo menos no início da fase. Hagar, clássico, calça com um suspensório e os braços abertos. Beleza, é porrada, é andar, é andar e pô, esses caras tão loucos de tretar com o Hagar. Bom que aqui o boneco do Arcade só é bem grandão, né? Hagar com a sua delicadeza habitual, né? O Hagar nem agarra as coisas, ele só patrola. Final Fight, como eu disse, versão de Arcade. Ah, rapaz, aqui tem faquinha. Se tem faquinha, tem sangue. Pai, rapaz. Se tem faquinha, você sabe que tem sangue. Ah, soltou a faquinha, Hagar. O Hagar, ele não abaixa os braços, né? Estranho. Aqui eu acho que ele não tem dash. Hagar, olha o gordinho. Hagar assim, hein? Hagar assim, rapaz, vem. Fiquei de cano nas ideias. Os gordinho arombado. Vem, gordinho. Bilbu. O nome do gordinho Bilbu. Então tá, Bilbu, chega junto. Só porque o Hagar não abaixa o braço pra bater em Mangabundo. Nossa, essa parte foi bem curtinha. Só uma salinha. Não precisava ter largado o cano, né, Hagar? Olha ali, rapazinha, espadinha. Só vem, só vem. Ali, rapaz, é sangue na veia. Ah, o Dami, não sei lá como é que é o nome aqui, ele é boss. Ou mini boss, sei lá. Pre-boss. Ah, Malandrovsk. Ah, é rasteira? É um arco provável? Nossa senhora, que surra. Ah, a reação do Hagar é que é meio lenta aqui, né? Aí, rapaz. Só vem. Ah, chegou as menininhas. Eita, meu nome deu uma bombada. Aí, já se foi o Dami. Dami de Dami. Vai puxar, rapaz. Pensando aqui. Aqui é Hagar. Hagar é o lutador, aquele que não abaixa os braços pra bater na Baddash. Olha aí, rapaz, é o Frank Stein. Nossa, o Hagar é pra ele demais. Vamos pegar outro player agora. Vai ser o Guy. Mr. Nice Guy. Bão de briga. Ah, moleque. Toma, é cano na cara que tu quer, né? Bom dia, seu. Olha o combinho do Guy pra não ser mais... Olha, meu Deus do céu. O Guy tem que meter uma Tectecture aqui, nossa. Levanta, Guy. Levanta, Guy. Ah, joguinha faca pula errado. Olha, esse aí quer imitar o Andorri Jr. Andorri é clássico, né? Quer imitar o Hagar. É meio mongolão, ele. Não abaixa os braços. Já era de Andorris. Só vem, só vem. O Guy aí também tá com a cara meio estranha, né? Meio rabugento. Cara, essa cidade só tem bandido. Não tem um NPC que é civil, uma coisa só bandidagem. Nossa, essa voadeira, eu acho que levantei um descorso. Tá, tá, tá. Eita, pomba. Agora, isso agora é rasteiro. É rasteiro e agarramento por tudo que eu... Ah, eita! Esse aqui é... Esse não é que nem o Hagar. Ah, eu não vou morrer! Eu não vou morrer! Eu não vou morrer! Eu não vou morrer! Vamos lá, vamos jogar com o Cody. Cody parece o Axel do... O Axe... Axe é o Axel. Acho que é Axel do Street of Rage. Cara, vamos tomar banho! Vocês estão me batendo demais! Ali! Vamos se danar! Olha ali rapaz! Vamos me matar! Olha aí Andoli! Tá doido! Fiquei com risquinho de vida! Vou dar uma facadinha! Quanta... Quanta facinha estiver funcionando! Ah! Flávio! Ah! Fala essa! Ainda bem que... Ah! Esses caras... Esses rasteirísticos! vai! Vai gordinho! Vai gordinho! Carra uma peito! Meu Deus! Cara, que surra! Ah! Rapaz! Mas que tunda que eu estou tomando! Vamos tomar banho! Ah! Esse... Esse... Esse é uma droga de... De faquinha que está me irritando! Olha ali rapaz! Ah! É o gado! O nome do cara é o gado! O de Hagar de novo! Nossa! Esse... Esse jar aqui de que era para os caras gastar a ficha mesmo! Porque é um joguinho difícil rapaz! Estou tomando uma tuna atrás da outra! Só vem tiozinhos! Ah! Tem que fazer esses pessoalzinho o tempo todo! Ah! A sorte que o Hagar ele faz os agarramentos direitinho! Só que os caras atacam tudo uma vez só! Poxa vida! Uff! Eu odeio esses caras de faquinha! Estou metido a... A faquinolentos! Só vem os raimãos! Levanta o Papai Aymo disse! Aí! Como que os caras... Ih! Olha ali! Do nada estava na rua! Agora está dentro de um ringue! Olha ali rapaz! Tem um personagem do Street Fighter que é assim né! Ah! Moleque doido! O que é que ele manda te escolher? Olha! Eu acho que ele não curte muito que pegue a espada dele! Olha! Recolheu as duas espadas! Caraca! A ver! Quem tu acha que tu é? É só o protagonista, mano Sai pra lá Nossa senhora, também um dash Pula pro saco na mesma hora Caramba, meu Ah, eu não consegui Eu não consegui dar uma sequência nesse cara Vamos aí Que cara do capiroto, meu Vai tomar banho Ae, Code Ah, moleque Deve me ativar um espadaço Ah, tá, ele tem que morrer Morrer direito Achei que podia só morrer Tem que morrer direito, tá Bônus stage Breakpoint Breakpoint, beleza Ready, go Pegue o agulho Aí, quebra, 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 quebra tudo Já foi tudo Não quebra, não tem jeito de quebra, já está não Time over, conseguiu ou não consegui? Ah, só quebrei, não sei Agora eu fiquei boiando Beleza Vamos para a próxima etapa Com Cody Cara, esse final fight em si Ele já é bom Mas esse aqui é difícil Para Dedeu, rapaz Esse aqui tem que ser de dois mesmo Olha aí Cara, Ration um segundinho já está apanhando Ah, fala sério Andor Bate, rapaz Pega, pega, bate Ah, fala sério Vai ficar andando bundada, rapaz, sai para lá, vem Andor Vem, vem Andor Sozinho tu não é tão forte, né Sozinho tu é bem mais ou menos, né Toma Só vem, rapaz Aí, já se foi do descovador Tem uns caras que vão quebrar a cara deles Ah, agora sim Agora tem uns NPCs civis Ah, estava com a vida cheia Eu viajei Eu odeio, ó, gato Tô furando, eu odeio, ó, gato Aí, só vem Só vem na facinha Ah, errei facinha Aí, só vem indicando Uau Adiós, simons Eita, pomba Ah, fala sério Tá pegando fogo, bicho Cara, o gordinho desvia do cano, sério Nossa senhora Eu adoro dar um combo de glúteo Vai, Ragar É contigo O Wong bro Wong who O Wong do, como é que é, do Dr. Estranho Pessoal, essa aqui é a versão plus size E ele é um pessoal bom que segue a festa, né Essa porta é menor que o Hagar Havia um monte de cannabis nos vózinhos O que é isso, rapaz? O Andorio me sequestrou com a festa dos Andores Tá, e aí Nossa senhora, Andorio Tá muito violento Andorio quando ele vem correndo Tem que pegar essas Andores só nas voadeiras aqui mesmo Não tá no canto Errei 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 o chute de novo Errei Pare de me bater, Andorio, Mardita Só é forte em dupla, né Mardita Até fim, vim pra um Parecia tipo um bonus stage A fase dos Andores Agora tá na rua de novo Eita, aquela ali parece a Uma personagem nova do Street Fighter Também, aquela que lida com veneno A Poison, alguma coisa assim Ah, não vou conseguir pegar aquele cano A hora de me esfaquear, rapaz Nossa senhora A Poison mesmo, rapaz É a Poison Ela é do Final Fantasy Olha aí, viu Viu como eu não sou tão, tão idiota Só um pouquinho Deixa eu pegar essa faquinha Vira, vira, vira Só vem, rapaz Viu, quem disse que o cara não sabe ali que a Poison tava na área Aqui parece um cenário do Street Fighter Esse aqui parece um guarda indiano De filme indiano É o Ed E Eita Esse Ed E tá Tá muito violento Não quero nem ver quantos continuos eu perdi Só quero bater nesses caras pra parar de perder continuos Eita, vai de pistolinha Eita, pomba Ah, fala sério Meu Deus Meu Deus, cara Pomba Dando E rapaz Ah, não Tinha um diamantezinho na agulha ali Fui pegar onde eu vou pegar Ai, meu Deus Bora, Rhaegar Rhaegar na versão arcade Ele não mexe o troco Eita, pomba Rhaegar, velho Que que é isso, rapaz Isso aqui é o legítimo gasta-fecha Fizeram isso aqui só pro pessoal que jogava no fliperão gastar todas as fichinhas naquela parte Ficar com o Rha aí, velho Eita, pomba Vamos lá, galera A gente vai trocando Tô procurando uma zona segura aqui, mas Eu troco o tempo todo Meu Deus do céu Tô pegando Tô pegando fogo, bicho Ah, não tem zona segura Tô ficando se mexendo Sai, vai, sai, sai Aê, piso Só vai, só vai Pegar esses caras Primeiro vamos Ai, carambola Ah, esqueci Que esse aqui não é que nem o Rhaegar O Rhaegar tu pula e faz um combo mais violento ainda Aí Não Eita Carambola Tectugue Eita, pomba Lá vem a Poison de novo Lá vem o Andorre Lá vem essas pragas Eita, pomba Quanto mais, quanto mais vem o Rhaegar, mais assombração vai parar de sair a Poison A Poison é bonitona, rapaz, mas dizem que a Poison não se sabe se é fêmea ou macho, né rapaz Aê, tinha batido a Poison, agora é o Andorre O Andorre sozinho não é muita coisa, mas o problema é que ele engata nesses caras aqui Eita, pomba, todo mundo pegando fogo Aê, já se foi todo mundo Ah, será que é uma fase de elevador? Será, 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 será Olha ali, rapaz, todo beat up raiz clássico de origem Ultra Mega Power Blaster Plus tem uma fase de elevador Como é que o Final Fight de Arcade não vai ter? Nossa, ajoelhadinha do Code que não tá com nada Bom que brotam armas, granadas e tudo mais E hambúrgueres, ah, o cara tava trabalhando ali, deixa eu pegar o hambúrguer Eita Que que é isso, pai, isso parece o... parece o... parece o Krauser do Resident Evil 4 Os mesmos movimentos do mais... não, mas tem um cara que faz esses movimentos aí no... acho que até no Street Fighter mesmo Vamos derragar de novo Mas parece o Krauser do Resident Evil 4 Mas tem um movimento... tem algum personagem em algum jogo Sem ser o Final Fight Que tem esse movimento de sombra e tudo mais Nossa, esse cara é muito rápido Cara, é muita granada pra dar uma banho Meu Deus, cara, levanta e derra, cara Tá morrendo de novo, não diz Rapaz, é muita granada, mano Olha ali Não dá pra matar esse louco, velho Eu tive que deixar ele se granadar Ah, tá doido, cara Que negócio é esse? Que negócio insano é esse, rapaz Olha só o dono do... o filho do dono fliperamba de antigamente pra ganhar dessa fase Vai tomar banho Ah, tá doido, cara Não consigo acertar o outro Meu Deus do céu, cara É uma selva de... é um mar de granadas Aí Consegui... meu Deus, cara Pouco... o cara ainda se matou na granada Cara, esse aí, viu, né Esse aí tem problemas psicológicos Tá louco, ó Break glass Então tá break glass Bora Vamos breicar algo Vamos breicar algo de glass Peraí, como é que é? Peraí, como é que é? Ah, tem que acertar os níveis deles ainda Que que é isso? Putz Eita, pô Que bônus este aí de horrível Então tá, vamos lá Baby Area... não, Bay Area Vamos lá A área da Bahia Aquele fundo lá lembra... Street of Reich Aquela cidadezinha ao fundo lá Mas esse jogo aqui é cheio das referência, rapaz Final Fight, versão do Arcade Eu nunca tinha jogado Eu tinha jogado as versões do Super Nintendo É bem legal, né Difícil pra dedéu Se não fosse a questão das fichas infinitas Que eu tenho aqui, né Porque Aqui eu sou dono da lancha, né Mas se não fosse as fichas infinitas Eu tava lascando, rapaz Jogo difícil pra dedéu Vai tomar banho Tá doido aqui, ó Tá doido aqui, ó Jake... Olha o catiordinho Catiordinho, mate aquele catiordinho Ah, fala sério Ah, esses gordinhos Esses gordinhos são parrudos, cara Não são esses gordinhos Chega aí, ó Maito Guy Ninja mais forte Maito Guy Ninguém me vence no Taijutsu Mentira Tá todo mundo me batendo aqui no meu Taijutsu Agora falta o Ong Aqui é na voadeira É assim que se resolve as coisas da minha vila, rapaz Na voadeira Eita pomba Ah, rapaz Brotam os gordinhos correndo tudo que é lado Aí O Ong O Ong O Ong O Ong Beleza Foi a tropa dos gordinhos O cachorro lindo Não parou de latir Tá aí Estou errando todos Tem nove barrigos Estou errando todos Muito bem, Fernando A mira está ótima Não, a mira Está ruim É do Guy Não é minha Um monte de comida Curry Tudo mais Ganhei mais um food Ganhei mais comida Eu não usei ainda Ah, vamos tomar banho Vou ter que pegar ali A minha comidinha Para não perder Uma vidinha Ah, moleque Doido Ah, está doido Só vem 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 Quem é que está largando Esses Esses tonel Ah, doido Mardito Um de Cody Já foi pro saco Todo mundo Aí Ah, agora a tropa de Poisons É a Roxy Poison e Poison As de cabelo Rosas São as Poisons E as de cabelo vermelho É a Roxy Chegou ali O Hachacook Vou jogando Um para cima do outro Ah, o rasteirinha Eita pombo Caindo da faca É desgraçado Eita pombo Era para ter desviado Não conseguia desviar Aí É o gado Aqui Como a gente está no banheiro 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 Mictório E a gente vai com o cano Porque não combina espada Com o banheiro O cano combina Ah, acabou Agora não tem ação de combinar Vamos de espada mesmo Agora acabou a combinação É o jeito que dá Aqui o problema É que você tomou um dano A tua espada Ou teu cano Já foi pro saco Já era Tá O pessoalzinho Já se foi Não Ainda tem esses grandão Esses grandão Aqui O Slash O Axel Eles jogam sujo Por que Chaves? Eles falam Quando a gente vai bater neles Mas olha Que banheiro comprido Tem que deixar empilhar esses caras Aqui e dar essa Tektektugan Eita Feu pro saco Vamos de Hagar de novo Rapaz Vocês estão pensando O que? O homem aqui é bruto Não tem tempo a perder Nossa senhora Quantos bonequinhos De lança-chamas tinha Consegui não tomar Aquele dano de fogo Matei quase todo mundo Vamos lá Aê Nesse salto Nesses golpes De lutar livre Do Hagar Ajuda bastante Eu vou usar Cachorinho É o mesmo Cachorinho Só que eu dei a volta Eita Esses louquinhos Das facas aqui São meio violentos Aê Usei o filme Aê Já apanhei tudo De novo Pare de me Bater Desgraçado Ah não Cara Esses elgados São muito linhas Eles levantam rápido Também Tem o Hollywood Ah meu Deus Morri de novo Chama o Maitogai Aê Tem que ir com a faquinha Esse povo aqui Muito violento Caraca Quem nunca jogou Aqui Fica a dica Final Fight De arcade Mas recomendo jogar De dois Com bastante fichinha Porque olha Difícil Padre leu Caraca É muito Veio Esse veio Ah não dá O cara tomou um dano Já brota um monte Na frente Já vou ir Até o boss O boss O boss Abigail Ô Abigail Meu Deus Os caras Quero dar um Que agarrou Maitosco Cara Já foi metade Da minha vida O cara Tá ficando vermelho Rapaz Tá ficando Ah Validade A gente apanha Muito Nesse jogo Você tá doido Chega aí Coge Ele nem Nem lança A gente direito Só dá um abraço Ah Tá Agora tá Só o Abigail Ó Ele pega Levanta E arremessa A gente Ae Consegui Dar um Combinho No Abigail Que hora Vai te dar Nada Eita Eita Também Só caça Dele Modo Vermelho Ah Clorida E levanta O Abigail Morri Vamos Dehagar De novo Nossa Eu já Já transitei Todos os personagens Umas dez Vez Só contra Abigail Ah Abigail Eita Errei o salto Meu Deus Como eu morro Nesse jogo Ah Abigail Para de me Bater Aí Abigail Foi pro saco Legal que ele se levanta Pra morrer de novo Beleza Round Five Completo Uptown Vamos lá Beleza Voltamos Depois de um Certo corte Vamos aqui Pra essa Provavelmente As finaleiras As finaleiras Do Final Fight De novo Com o Hagar Nesse jogo A gente apanha Muito E se E essa versão De arcade É desgramenta A gente vai trocando Cada vez Um personagem Pra as mortes Não fica pelo menos Repetido Eita Ali Ele fala As mortes Não fica pelo menos Repetitivo A gente aprende Mais aqui Tá doido Estamos chegando Na mansão Ali Do cara rico Que o vilão É sempre um cara rico Pobre não é vilão Pobre não Tem dinheiro Pra ter Essas gang Infinita De gente Nossa senhora Não dá Não dá Esse jogo Que foi feito Pra comer Fiche dos outros Na verdade Isso aqui O certo É jogar De pelo menos Dois Tem que jogar De dois Senão não dá A gente apanha Muito Isso Eu não Joguei ele De dois Eu não sei Nem se jogando De dois A gente não poderia Ficar um Batendo no outro Que era um clássico Também Do fliperão Tu gastar Fiche E fica batendo No amigo Cheguei Andore Eita Andore Ah fala sério Toma Andore Elevador Dei uma rézinha Aí rapaz Fala de elevador Esse elevador É pequenininho Vai ter treta Dentro desse elevadorzinho Ah não Você tá levando a gente Nossa Que prédio Falcatrua Não tem nada Aí dentro Mas é alto Tá na Como é que chama Na cobertura Tô indo Tô indo Vamos ver Vamos ver O cara tem uma praça De Tem uma praça Na cobertura Do prédio Vamos lá Cori Eu vou juntar O máximo De inimigo Que der na tela Vem 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 A Esse aqui não Ah caramba Levanta rapaz Agora me deu uma bundada Só vem Aí Limpei Olha lá O piscinão Rapaz Quantas piscinas Eu já passei por lá Acho que tem umas 4 5 piscinas Rapaz Rapaz Os caras Meu Deus Rapaz Esse chutador De Barril Ficou me acertando Eita Conseguiram Tentaram Tentaram Que não acertaram Acabou As piscinas Lá no fundo Chegamos Aqui Nos pilar Tudo mais Isso aqui Lembra Street of Rage Também Olha lá Eita Olha o gado Cara Esse é o gado Desgraceta Ninguém vai morrer Mas eu continue Vou de Ragear De novo Eita Poison Eu nem vi Que eu tinha perdido Tanta vida Já Cheira Vai Ragear Vai na violência Pelo menos Um socão Do Ragear Vai longe Aê Esse foi Descovador Daqui Tô bem Cabeçado Nesses Gordinhos Sério Agora sim Fala sério Agora que ia dar Agora sim Agora que ia na brutalidade Oh rapaz Agora que fez um parkour Sério Ah Andori Para de dar bundada Nosso personagem Rapaz Eu tô apanhando muito Sério Filha Ah filha da mãe Filha da mãe Ah Eu tava preocupado Com a Andori Vem mais um gordinho Cabeçudo Aê Barbaridade Quanto gordinho Quanta gente obeso Me batendo Olha aí Cara Isso aqui Era o legítimo Papá ficha Se as minhas Não fossem infinitas Eu ia ter que desembolsar Um cento e vinte real Para fazer Nesse jogo Você tá doido Quer dizer Cento e vinte Hoje em dia Que é cinco real Cada ficha Antigamente Era Dez centavos Cinquenta centavos A fichinha Para quem é Da época Do fliperamba Mesmo Essa geração De hoje em dia Não conhece Fichinha de fliperamba Conhece os cartãozinhos Magnético Desses Desses fliperamba Moderno Que até O fliperamba Eles estragaram Botaram cartão De crédito Meu Deus Rapaz É muito difícil Não apanhar Nesse jogo Olha aí Ah meu Deus Que dificuldade Deixa eu pegar o colarzinho O ouro O ouro E a faquinha Só vem Agora eu tô armado Só vem Só vem Só vem Tem um vivo ali ainda Não tem? Errei 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 Meu Deus Meu Deus Rapaz É que é pai É morto Nesse jogo Bora Aí Após após Não já se foi Esse algado E o Bollywood Aqui Tô me enchendo Saco Caraca Esse cara São muito chato Aí Aí Eu fui pegar a faquinha Agora eu devo estar chegando no boss Tem um cano Acho que tem fase ainda antes do boss Nossa senhora Esse cara tem muito capão Ah cara Ele demorou muito Faz o movimento do cano ainda todinho Antes de pular Aí Calma Tchou Eita Consegui Consegui Queiro tocar fogo em mim Vai Code Ah meu Era pra ter batido de cano Ele tá escolhendo faquinha Nossa senhora Agora eu tô muito cercado Meu Deus Rapaz Vem Ragar Vem trabalhar de novo Ah não dá tempo nem de pegar o cano Ah não Rapaz Vandari faz o meu golpe Ae Círio Ah moleque Tava querendo fazer o golpe do Ragar Ragar no Ragar Ah mordido Tinha um Andara escondido ali Ah mordido Tinha um Andara escondido ali Tá já foi Tá Tô indo Tô indo Carma Carma Ah Mudou tapete Como é grande esse prédio Rapaz Ah Agora não me adianta Corrida cheia Que que é isso Serial Eita pom Caraca vei Esse aí deve ser o ultimo boss Mokugai Mister nice guy Ele toma dano estranho Ele abaixa Parece que tá com dor de barriga Ó Gureazinha Coitado ali Se foi né Ele tá jogando flechas Em mim E no Bom Em mim Todo mundo Eita Já se foi De escovador Ah Levanta Rapaz Ah Caramba Bossa Vai Ele vem bater Rapaz Bicho Desgraçado Não dá tempo Vamos de Cody Cara Eu não consigo me aproximar Do filho da mãe Vai Cody Levanta Cara O cara me metralhou De flecha Vai tua mãe Olha ali Rapaz Tirei o cabelo A janela Essa foi ralada Eita Bom se Bom se aparecesse ali O Bagulhete todo ali O bichão Estourado no chão Salvamos a Ah Essa aqui Acho que era a namorada A filha do Hagar Acho que era a namorada dele Rapaz Estava tão assustada Estava tão feliz Em ver você Ele não machucou você Desculpe Jessica Tinha perdido você Igual eu perdi sua mãe Isso nunca mais vai acontecer Alguma coisa Tão ruim com você novamente I love you Father Filha do Hagar O carinha das frechas lá Olha aí Rapaz Crédito subindo Finalizamos o jogo O Hagar achou sua filha Os outros dois marombados Estão voltando Porque o caminho é longo O prédio é cumprido E espero que vocês tenham curtido Serão o Final Fight De Arcade De Neo Geo Ou CPS 1 Ou CPS 2 Sei lá em qual deles Que encaixou o emulador Só seguir rodou Eu joguei com fichas infinitas E os caras ainda estão Na cobertura do prédio Muito obrigado Quem acompanhou até aqui Pessoal Desculpa o mau jeito Qualquer coisa E as mortes seguidas Dos meus personagens Muito obrigado Quem curtiu a jogatina Se inscrevam no canal Braseiro Se inscrevam no canal Do Retroganes BR 3.0 Se inscrevam no Aula de história da web 3.0 Olha ali O 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 e fim. Falou pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri